Um grupo de 78 presos fugiu nesta terça-feira de uma prisão no sul do Haiti, depois de manifestantes da oposição atacarem o local, o que obrigou a polícia responsável por cuidar dos detentos a intervir. Foram enviados reforços para auxiliar os agentes, que são responsáveis pelo presídio localizado na cidade de Akin. A fuga aconteceu no sexto dia consecutivo de protestos populares convocados pela oposição no Haiti para exigir a renúncia do presidente Jovenel Moise.